Um comerciante de 61 anos morreu depois de bater a motocicleta que pilotava num carro na zona rural de Ilha Solteira. Segundo o corpo de bombeiros, o carro e a moto seguiam no mesmo sentido, na mesma direção. Ainda não se sabe exatamente como a motocicleta atingiu a lateral do veículo, como a gente está vendo. A suspeita é de que o veículo tenha feito uma conversão sem dar a seta, gente. O comerciante sofreu traumatismo craniano, foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Ilha Solteira, mas não resistiu.